Minha amore, eu te quero PX Beats, Jerem Mulas on the track Eu prometi te cuidar E é isso que vou fazer Meu amore Vou te dar a nutrição do amor que te falta Vou nutrir teu corpo com a nutrição desse amor Oh, amore Comigo não vais passar fome Teu coração será bem cuidado Será bem guardado Sua pele será bem massageada Vai parecer tipo pele de bebê Pele de boneca Será já minha boneca preferida Meu bebe Amore 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 Meu amor Eu te quero Amore 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 Eu vou cuidar de tudo em ti Não vais sentir falta de nada Um pacote completo vais ter Pra te completar a vida toda bem boa Ser homem eu serei pra toda a vida Realizar teus desejos Vou te levar a todos os planetas Te levar a lua, ao sol, às estrelas Vou te fazer andar sobre as águas Amor 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 Amor, amore, 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 amore Mi amore, eu te quero, eu te amo muito Mi amore, amore Amor, amore